Você ouve agora, Palavra do Coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, eu creio firmemente que estás aqui, que me vês e me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse momento de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Olá, eu sou o Padre Delton. Hoje, segunda-feira, quero entrar na sua casa por meio desse programa, Palavra do Coração. E ao entrar na sua casa, na sua vida, para trazer essa mensagem que brota do coração de Jesus, quero abençoar sua vida, abençoar seus trabalhos. Hoje, também quero abrir meu coração para você e dizer que nós precisamos da sua doação para continuar evangelizando. E isso só é possível graças à generosa doação dos nossos amigos fiéis. E se você não é amigo fiel, faço a você o convite. Para se cadastrar, acesse nosso portal, coraçãofiel.com.br Torne-se um amigo fiel. Fazendo parte da família Coração Fiel, tua doação garante toda a obra de evangelização que acontece por meio desse sistema de comunicação. O Espírito Santo já mostrou a sua face maravilhosa através de várias explicações, lembra? Mas o Espírito Santo é também uma força. É uma força que em nós gera fortaleza. Assim como não existe neste mundo nada que resista à morte, assim também não há dificuldade que resista ao ardor de uma alma que ama. Quando se trata de agradar a pessoa, o objeto amado, o amor vence tudo. Vence as perdas, os desprezos, as dores. Quantas vezes já vi a pessoa que, por exemplo, passou pela dor da traição, mas o amor é tão grande que a pessoa consegue perdoar. Perdoa o traidor sem perdoar o ato de traição. Então o amor consegue superar o erro para olhar aquele que erra como algo ou como alguém que merece ser amado. Nada é bastante duro para resistir ao fogo do amor. É o que fala Santo Agostinho. O sinal mais certo para você conhecer alguém é vendo como ela reage na hora do sofrimento. Porque se a pessoa ama de verdade, a sua fidelidade não ficará quebrada na hora do sofrimento. Quando a pessoa, de fato, aprendeu a amar, ela é capaz de manter os princípios mesmo quando ela se sente sem chão. São Francisco de Sales afirmava, inclusive, que Deus é tão amável quando nos permite aprovação que age da mesma forma quando nos consola. Ele faz tudo por amor. Até quando Deus permite algo difícil, Deus ama e ama da mesma forma quando permite algo doce na nossa vida. É por isso que São João Crisóstomo falava que o apóstolo São Paulo, quando estava preso, lembra? Ele foi preso em uma das viagens. São João Crisóstomo fala que São Paulo estava mais feliz, preso, acorrentado nos ferros da prisão, do que arrebatado ao terceiro céu. Interessante essa análise, né? Quando a pessoa entende que é permissão divina e Deus age por meio daquela situação, a pessoa é capaz de enfrentar tudo sem medo, sem receio, sem culpas. É assim que os mártires cantavam no meio dos tormentos. Essa cena nunca sai da minha cabeça, daqueles primeiros cristãos sendo queimados vivos no Circo Máximo de Roma e enquanto as chamas torravam a pele, eles cantavam. De onde vinha essa força? O Espírito Santo. Ele é capaz de fazer com que o que é frio se torne quente. Aquilo que é rígido fique maleável. E aquilo que é frágil se torne forte como a rocha. Ó meu Deus, toda bondade e todo amor, desejais habitar em minha alma onde tantas vezes vos expulsei. Vinde, estabelecei na vossa morada, dominai-a, fazei-a toda vossa. Amo-vos, ó meu Senhor, e já que vos amo, comigo estáis. Como São João afirma, aquele que habita no amor permanece em Deus e Deus permanece nele. Se o Senhor está comigo, aumentai em mim as chamas do vosso amor. Prendei-me a vós, Senhor, a fim de que eu suspire somente por vós, busque somente a vós e assim, unido convosco, jamais me separe de vós. Ó meu Jesus, quero ser vós, todo vós. Ó minha advogada e rainha, Maria, alcançai-me o santo amor e a perseverança. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicastes nesta meditação. Peço-te ajuda para pô-los em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Que desça sobre você a benção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você ouviu Palavra do Coração Palavra do Coração